de jeito nenhum, né? Aí você pensa, por que você não consegue emagrecer? A medicina pode ter algumas respostas, viu? Então se liga nas dicas do quadro Segunda na Medida. Rodolfo Marinho já tá aqui ao nosso lado, o nutrólogo, que vai responder todas as suas dúvidas, as nossas, porque todo mundo tá cheio de dúvidas sobre isso, viu Rodolfo? Boa tarde. Boa tarde, Sábio. Boa tarde, Rafael. Boa tarde ao telespectador. É um prazer estar aqui de novo, né Sábio? Verdade, sempre bem-vindo. Rodolfo, muita gente chegando no seu consultório com esse problema, né? Não consigo emagrecer. Já fiz dieta, já fiz exercício, faço tudo e não dá certo. Sim. O que que pode ser? A primeira coisa é o hábito de vida, né? Como o Rafael falou aqui no começo, começa uma dieta, deixa a dieta. Começa a fazer atividade física, para atividade física. Então a constância é muito importante para a manutenção dos resultados, né? Então assim, e algumas coisas nós temos sempre que avaliar. A alimentação, que é diferente de nutrição. Hoje nós temos uma população extremamente bem alimentada, porém mal nutrida. Porque, como o nosso amigo falou também, durante o trabalho tá lá comendo besteiras, né? Então assim, aquilo foi uma alimentação, mas não foi propriamente uma nutrição. E nós precisamos de nutrição para que nosso metabolismo funcione bem, certo? Estresse, como nós vamos falar aí de hipotraidismo e ovário policístico, o estresse hoje é muito diferente de antigamente. As mulheres antes cuidavam da casa e dos filhos. Hoje as mulheres tem essa questão de cuidar da casa, dos filhos e ainda tem que trabalhar, tem que... A violência, é muita cobrança para a mulher hoje em dia. Intoxicações. Nós vivemos num mundo totalmente diferente também de antigamente. Nós temos o ar contaminado, nós temos agrotóxicos, nós temos muito bisfenol A, principalmente nos conservantes de plástico. Então assim, isso funciona como disruptores endócrinos, que muitas vezes competem com os seus receptores e fazem com que os seus hormônios não estejam funcionando bem. Nossa! O sono é importantíssimo. Nosso amigo ali também não dorme bem, isso é importante para a hipertrofia, isso é importante para o emagrecimento. É um sofrimento, né, o Dô? João, se não dorme bem, né? Pois é. É um mercado. Antes também, nossos avós dormiam e acordavam com as galinhas. Hoje a gente não dorme mais. Então é um grande problema. Nós produzimos vários hormônios durante a noite. E quem não dorme bem, produz mais grelina do que leptina. E grelina causa fome. Certo? Acaba comendo mais também. Pois é. É um ciclo vicioso terrível, né? Uma coisa vai funcionar outra. E ainda tem outra questão que tem que ser muito investigada, que é a questão do intestino. O nosso intestino hoje tem muita gente com desbiose. E desbiose é o quê? É uma alteração da sua flora intestinal com bactérias mais patogênicas do que benéficas. E algumas dessas bactérias já foram responsáveis, em alguns estudos, por engordar. Por exemplo, firmicutes. Investigaram fezes de pacientes obesos e viram que eles tinham mais firmicutes. E esses firmicutes, eles absorvem mais. Firmicutes é o quê? É um tipo de bactéria. É um tipo de bactéria. Então ele absorve mais a questão das calorias vazias. Aí a pessoa come e não consegue emagrecer. Então você tem que ver um contexto. Na dieta apenas você vê um sintoma e, ah, eu quero emagrecer. Ah, vai fazer atividade física, vai fazer a dieta. Tem que ser, na realidade, uma equipe multidisciplinar, né? Estou muito impressionado. Nutricionista, educador físico e o médico. O nutrólogo, ele pode recomendar exames para a pessoa já saber alguma coisa de tudo isso? Sim. Depois de uma avaliação, aí nós partimos para uma bateria de exames para ver o que pode estar acontecendo. São muitos. Sendo que, assim, a maioria da obesidade que nós temos é a obesidade primária. É justamente por conta de um estilo de vida errado. E esse estilo de vida errado leva a alterações hormonais. E no momento que você muda seu estilo de vida, os hormônios começam a se regularizar. Alguns poucos casos, que chegam a 5%, eu acho, é que tem realmente uma alteração metabólica que você pega, está treinando, está fazendo atividade física e não consegue realmente emagrecer. Entendi. Mas a maioria é pelos hábitos de vida. A gente, quando se costuma fazer uma associação de, ah, se eu for para um nutrólogo, ele vai me passar hormônio. Não. Não é assim. Não, jamais. A questão hormonal é se você tiver realmente alguma deficiência. Isso vai se detectar nos exames. Sim. E a depender dessa deficiência, quem vai tratar realmente é o endocrinologista. E não só, a gente fala muito em deficiência hormonal, mas existem muitas outras deficiências, né? As vitaminas, né, Rodolfo? Que isso também atrapalha muito, muitas vezes. As vitaminas, minerais. Minerais. Então, assim, que está muito envolvida com a absorção intestinal. Muitas vezes você está consumindo aquele alimento, mas não está absorvendo. Justamente por conta de um estresse, por conta de alimentações erradas, por conta de os intoxicantes que nós temos na alimentação. E está prejudicando a nossa flora intestinal. Pelo menos um lactobacillus, todo mundo deveria tomar. Ah, é? Sim. Assim, uma vez por dia é suficiente? Não, é a depender do caso. Nós temos lactobacillus mais específicos, né? Para emagrecimento, para questão até psiquiátrica. Então, hoje o estudo do intestino, ele é muito amplo. Você fala lactobacillus e a gente só lembra do liquidozinho, né? O leite fermentado, né? O leite fermentado é apenas um tipo, né? É, um tipo. Tem os pozinhos mesmo. Você encontra nas lojas de suplemento, em farmácias especializadas. Sim, sim. E tem o pool que a gente pode mandar fazer específico para o que a gente quer, né? A depender da patologia, a depender... É muito individualizado. Que bacana, né? Saber disso. A gente falou dos exames. Quais são os principais exames? Porque ela falou que são um monte de exames. São tantos exames. São muitos. Eu fiz um exame aí. Eu disse a ele, vou falar um negócio aqui pra vocês de casa, eu disse a ele, eu sempre subestimei um cuspe na minha vida. Ah, exame de saliva? Sim, é uma tragédia. Gente, até da saliva. Não, é. A depender de alguns casos, nós podemos complementar o exame sanguíneo com o salivar. Porque através do exame sanguíneo, nós vemos como está a formação do hormônio. E na saliva, nós vemos como está a recepção desse hormônio. Então, assim, é importante você juntar a clínica, lógico, com a formação e a recepção desse hormônio. Então, às vezes a pessoa está produzindo bem o hormônio, mas o receptor não está respondendo a esse hormônio. Então, o que está acontecendo nesse receptor? São os disruptores. Então, tem muita coisa que a gente tem que fazer e a primeira coisa é mudar o hábito de vida. Perfeito. Mudando os hábitos, só a história da alimentação, do sono e do exercício físico já dá pra ter um grande resultado, né? Ah, com certeza. Mesmo que a pessoa tenha um distúrbio hormonal, por exemplo. Com certeza já dá pra mudar. Então, assim, as pessoas acham que, ah, porque eu tenho... coloca na realidade desculpa no seu problema, né? É porque eu tenho um problema tireoide. Porque eu tenho ovário policístico e eu não consigo emagrecer. Não. Se você tiver uma constância e fizer a atividade física e a dieta acompanhada pelo nutricionista, você vai ter um resultado. É verdade. Eu queria colocar o Instagram do Rodolfo aqui na tela. Tem, tem aí. A gente colocou. Coloca, por favor. O Instagram e o telefone da clínica, ó. Eu sempre digo a todas as pessoas e eu vou falar aqui agora publicamente. O Rodolfo, ele deu uma melhorada na minha vida, assim, de 100%. Meu humor, né, Rodolfo? Meu humor, minha disposição pra treinar. Eu não tinha essa disposição de treinar 5 horas da manhã antes. Porque esses horários são todos, né? É, é uma loucura. E ele disse a mim... É o estresse que eu falo. A mulher tá só falando muito triste. Quando ele me mostrou o resultado do meu exame de saliva, eu lembro ainda a palavra que ele disse. Ele disse, venha aqui pra gente conversar. Eu disse, o resultado foi ruim. Ele foi... Se eu pudesse definir sua situação hormonal em uma palavra, eu dizia... Terrível. Eu falo, meu Deus. Ai, deu tudo certo. Graças a Deus. Então, estamos aí. Melhorando. Obrigado pela participação, viu? Obrigado a vocês. Valeu mesmo. Ó, gente, daqui a pouco tem o nosso quadro Olha a Chance. A gente vai falar sobre...